Música Os 25 anos da Junior Achievement em Santa Catarina foram comemorados com uma sessão especial promovida pela Assembleia Legislativa. Atualmente a organização social atua em 259 cidades catarinenses, além de outros estados brasileiros. Ela oferece cursos gratuitos para crianças e jovens com idade entre 8 e 25 anos, principalmente de escolas públicas. Com o apoio de entidades parceiras, a Junior Achievement busca levar para os estudantes ensinamentos sobre empreendedorismo, finanças pessoais e preparação para o mundo do trabalho. Durante a cerimônia, os dirigentes destacaram a importância dos serviços prestados pela organização. É um orgulho do Parlamento reconhecer essa iniciativa, que completou 25 anos a pouco. Essa organização está em 103 países, ela é a organização mais antiga e mais importante de educação de jovens do mundo. Aqui no estado ela nasceu graças a um grupo de empresários, que com o apoio de várias escolas e voluntários consegue levar a educação empreendedora para os jovens ainda em idade escolar. Claro que a missão é prepará-los e inspirá-los a empreender, no sentido mais amplo da palavra empreendedorismo, que tem ganhado maior amplitude nos últimos anos. Algo incrível, porque é um reconhecimento e uma honra para todos nós, pelo trabalho que a gente tem feito, pela visão que a gente tem de comunidade de futuro, e esse reconhecimento para nós é essencial. É um estímulo, é um grande estímulo. A Junior Achievement já contabiliza 36 anos de atividades no Brasil, alcançando mais de 5 milhões de alunos com o apoio de 150 mil voluntários. O proponente da homenagem aos 25 anos da organização em Santa Catarina, foi o deputado Nilson Berlanda. Eu vejo a entidade com grande importância em Santa Catarina, porque ela desperta o interesse dos jovens empreendedores, ela orienta, fazendo com que essa juventude de 14 a 18 anos, comece a despertar para o próprio negócio. Eu vejo a entidade com grande importância em Santa Catarina.